Você gosta do nosso conteúdo? Então, para apoiar nosso trabalho, é fundamental que você deixe o seu like nesse vídeo, para que o YouTube entregue o conteúdo ao máximo de alvinegros possíveis. E isso nos motiva a trazer ainda mais informações para você. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, acatou o pedido de efeito suspensivo feito pelo Botafogo contra as punições impostas a Tiquinho Soares e Marçal, e desta forma, os dois estarão liberados para serem utilizados contra a portuguesa. Na próxima segunda-feira, na partida de volta das semifinais da Taça Rio 2023, a informação é do repórter Tiago Veras da Rádio Tupi. Expulsos no Clássico contra o Flamengo, os jogadores foram suspensos, mas as punições só são válidas no Campeonato Carioca, onde Tiquinho Soares foi punido com oito jogos de suspensão, e o lateral esquerdo Marçal foi punido com cinco jogos de suspensão, sendo que ambos os jogadores já cumpriram dois jogos. O Botafogo e os demais clubes do futebol brasileiro receberam uma excelente notícia nas últimas horas, isso porque devem ganhar mais dias para contratar jogadores neste primeiro quadrimestre de 2023. Por que, segundo o jornalista Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia, a CBF deve oficializar em breve o adiamento do fim da janela de transferências para 20 de abril? Com a mudança na janela passando do dia 4 para 20 de abril, os clubes poderão inscrever novos jogadores entre a primeira e a segunda rodadas do Campeonato Brasileiro. A segunda janela nacional de transferências será entre os dias 3 de julho e 2 de agosto. Contratação pedida pelo técnico português Luiz Castro, o meio-atacante Alexandre de apenas 17 anos, chegou no Botafogo e já assinou o contrato, vestiu a camisa e comemorou a oportunidade de defender as cores alvinegras. Onde após o acerto celebrou a chance de atuar em um gigante do futebol mundial, assim inscreveu o jogador. Alexandre chamou a atenção do treinador alvinegro em um jogo-treino que o Botafogo fez contra o Porto Vitória do Espírito Santo, antes da estreia do elenco principal no Campeonato Carioca. O jogador do time Capixaba agradou. E Luiz Castro logo pediu sua contratação à diretoria do Botafogo, que negociou a chegada do jogador por empréstimo até dezembro de 2024, com opção de compra no final do contrato. Segundo apurações do site Dólar do Pará, o Paysandu monitora a situação do atacante Luiz Felipe, de 22 anos que pertence ao Atlético Goianiense mas está emprestado ao Botafogo, onde está atuando na equipe B do Alvinegro. Mas por conta da falta de calendário poderá emprestar os jogadores a outros clubes nas próximas semanas. A informação foi confirmada pelo presidente do Dragão, Adson Batista, entretanto até agora não passou de uma procura confirmada pelo jogador ao clube goiano, segundo o dirigente. O papão não entrou em contato oficialmente por enquanto a situação segue sem maiores novidades. Luiz Felipe jogou apenas uma partida pelo Botafogo, ainda em janeiro no início do Campeonato Carioca. Com passagens pelo time sub-20 do Botafogo, o atacante ambidestro Wesley Prat vem se destacando e sendo um dos melhores pontas do futebol capixaba, onde depois que chegou da desportiva ferroviária, foram 10 partidas oficiais pelo clube. E ao longo da competição o atacante de 22 anos se tornou titular incontestável da ativa, e tem tudo para ser mais um jogador mal aproveitado no Botafogo. Foram 10 jogos no Campeonato Capixaba, 4 como titular, onde Wesley fez um gol e deu uma assistência, criando 6 grandes chances claras de gol. Além dos dribles e lançamentos, o jogador vem chamando a atenção de diversos clubes do futebol brasileiro, pois não vai renovar seu contrato após a eliminação da desportiva nas quartas de final do capixaba, e seu bom rendimento no campeonato fez com que sua renovação não fosse possível, principalmente pela falta de calendário da desportiva ferroviária. O presidente do esporte de Recife, Igor Romão, veio a público e revelou que o atacante Luciano Juba, de 23 anos, negou que tenha assinado qualquer pré-contrato com o Bahia, diferente do que tinha noticiado o site Globo Esporte nos últimos dias, além de Juba. Os empresários do jogador também negaram a afirmam desconhecer acordo entre o jogador e o clube baiano. Com isto, o Botafogo não desistiu de acertar com o jogador e muito provavelmente deverá fazer uma nova investida pelo atacante do esporte, que nessa atual temporada em 18 partidas, fez nove gols e ainda distribuiu nove assistências, números que fizeram diversos clubes do futebol brasileiro e do exterior buscarem sua contratação, e o Botafogo tentará sua última cartada para tentar fechar com o clube pernambucano a chegada do ponta esquerda no Rio de Janeiro. O Botafogo pode intensificar nos próximos dias as conversas com o Grêmio, para a possibilidade da contratação do lateral esquerdo Diogo Barbosa, que nesse momento está fora dos planos do técnico Renato Gaúcho, e deverá deixar o clube nas próximas semanas, onde o Botafogo aparece como um provável destino para o lateral de 30 anos para esta temporada. Com o contrato até o fim da temporada com o Grêmio, o lateral esquerdo só atuou em uma partida nesse início de ano, pois a concorrência na lateral do Imortal é muito grande, e o jogador ver com bons olhos uma transferência para o futebol carioca. E o Botafogo está em busca de um lateral esquerdo para ser sombra de Marçal, que por algumas vezes desfalca o time, e o Botafogo só conta com o jovem Hugo para lateral, mas que não vem agradando aos torcedores. Diogo Barbosa viria para ser o substituto imediato do lateral Marçal, e o fato do Botafogo ter colocado Diogo Barbosa no mercado pode pesar na escolha do jogador, que tem um carinho muito grande pelo alvinegro, onde o clube já tentou por algumas vezes acertar a volta do jogador, e agora Diogo Barbosa pode voltar a jogar com a camisa do Botafogo nessa temporada. O ponta-direita colombiano em Michoará de 31 anos, ex-atlético mineiro e que pertence ao Portland Timbers dos Estados Unidos, foi oferecido ao Botafogo nos últimos dias, pois o jogador deseja deixar o futebol americano e voltar ao futebol brasileiro é uma das possibilidades, onde o jogador vem sendo oferecido a alguns clubes como Corinthians e Vasco, além do Botafogo, que buscam ponta-direita no mercado. O clube americano está disposto a negociar o jogador por empréstimo, mas quer uma compensação financeira para liberar o atacante, e essa negociação interessa ao Botafogo, que pode fazer uma proposta pelo jogador colombiano muito em breve, que chegaria para ser o titular da ponta-direita, posição que o alvinegro está no mercado em busca de jogadores para serem titulares do time do português Luiz Castro. Xará agrada bastante ao Botafogo, mas a concorrência e a demora na negociação pelo jogador de 31 anos pode atrapalhar um desfecho positivo, mas caso o alvinegro queira acertar com o jogador, terá que agilizar pois outros clubes estão monitorando e podem tentar a contratação do ponta-direita nos próximos dias. A torcida do Botafogo não aguenta mais esperar por novos reforços prometidos pelo americano de um textor, que logo após o Botafogo negociar o atacante Jefinho com o Lyon da França, soltou uma nota explicando a negociação e que estava no mercado em busca de repor a saída do jogador de 23 anos, e em busca de reforços principalmente para o setor ofensivo. Porém, já faz dois meses que o Botafogo soltou a nota prometendo reforços e até este momento nenhum jogador para o setor ofensivo foi contratado e até agora só existem somente especulações sobre reforços, a torcida alvinegro está cansada de esperar. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o Botafogo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade.